Uma estreia absoluta em rádio. Que ensombra o norte dela. Sofia diz que o céu fica onde ela nunca está. E diz que onde ela está é só mais um. Mais um lugar qualquer. Outro lugar qualquer. Lá vai Sofia atrás do mundo. Lá vai Sofia atrás de si. E lá vou eu atrás dela. Sem nada atrás de mim. Porque o que ela não sabe. É que o paraíso perdido. Fica ali onde ela está. E onde quer que vá. Sofia diz que o norte do seu rumo. Fica a leste da sua sentinela. E diz que bem que faz sinais de fumo. Mas que o mundo não se fia nela. Sofia diz que o mar não é mar. Se não estiver ainda por navegar. Enquanto a onda vai. E a onda vem. Lá vai Sofia atrás do mundo. Lá vai Sofia atrás de si. E lá vou eu atrás dela. Sem nada atrás de mim. Porque o que ela não sabe. É que o paraíso perdido. Fica ali onde ela está. E onde quer que vá. Do 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 do. Mmm. Woo! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?